E aí, gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. E se você gostar, deixa aquele like, compartilha com todos os seus amigos e se inscreva no canal. Então, bora lá fazer? Vamos começar colocando dois ovos. Vou quebrar eles aqui, ó, para facilitar o serviço. Aí, a gente dá essa quebradinha nele assim, ó, e coloca ele aqui na bacia. Vamos colocar também 50 gramas de queijo mussarela. Vou colocar uma pitadinha de sal e vou colocar também uma pitada de fermento químico. Essa colher pititinha, gente, tá vendo, ó? Um pouco mais do que o sal, aqui, ó. Vou dar uma misturada aqui, ó. Agora, nós vamos colocar o polvilho. Tô usando aqui 200 gramas de polvilho azedo, mas a gente vai colocar aos poucos. Vou colocar um pouquinho. Vou dar uma misturada aqui, ó. Mas a gente vai ter que colocar a mão na massa. Vou colocar mais um pouquinho. Não coloca tudo de uma vez para não passar do ponto, tá, gente? Eu fiz esse escoito de polvilho de frigideira, gente. Ele viralizou. Essa receita viralizou aí. Tem mais de um milhão de visualização. Então, eu tô repetindo aí que houve muitas dúvidas, né? Então, bora fazer de novo. Agora, aqui, você amassa bem com as mãos para envolver todos os ingredientes. Desse jeitinho. E olha só, gente, é assim que vai ficar a massa, tá vendo, ó? Você vai colocando o polvilho até a massa ficar desse jeito, ó. Desgrudando das mãos, tá vendo? E eu nem usei o polvilho todo. Ainda sobrou 50 gramas. Mas vai depender do tamanho do ovo, tá? Se o seu ovo for grande, você vai usar mais polvilho. Mas se for pequeno, vai usar menos. Eu vou deixar os ingredientes certinho na descrição do vídeo, tá? Agora, eu vou lavar a minha mão para a gente enrolar o biscoito. Já lavei minhas mãos e passei um pouquinho de manteiga aqui nas mãos, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma boleada, assim, ó. Como se fosse um biscoito, um pão de queijo bem grandão. Você vai dar uma boleada nessa massa. Desse jeitinho. Vai dar uma amassada nela, assim. Vai amassar bem mesmo, gente. Desse jeitinho, ó. Tipo como se fosse um hambúrguer. Tá vendo? E a massa, ela vai ficar assim, tá vendo, gente? Bem redondinho, assim, ó. E eu já peguei uma frigideira aqui. Eu peguei essa pequena, mas ela é bem alta, tá vendo? Mas você pode usar a frigideira que você tiver aí. Eu untei a frigideira com manteiga. Aí, você vai pegar, colocar o bolinho aqui. Agora, a gente vai pegar essa panelinha. Vamos colocar aqui no fogão. E vamos ligar em fogo bem baixinho, tá? Liguei o fogo bem baixinho. Agora, eu vou pegar a tampinha aqui, ó. E nós vamos tampar. E vamos deixar aqui por mais ou menos uns cinco minutos passar a parte de baixo. E olha só, gente. Já cresceu. Olha o tanto que já cresceu. Aí, você vem aqui na lateral. Você dá uma olhadinha aqui, tá? Você vai dar uma viradinha. Pra olhar, você já tá ficando bem assadinho, tá bom? Agora, gente, pra virar, olha só. Eu peguei aqui um pratinho. E passei um pouquinho de manteiga aqui. Aí, você vai pegar aqui, ó. E vai colocar assim, ó. Olha que lindeza, gente. Agora, eu vou colocar um pouquinho de manteiga aqui, ó. Pra dar uma untada aqui. Pra gente devolver o biscoito pra cá. Agora, aqui, você fala assim, ó. Coloca o biscoito de volta. E você tampa de novo e deixa aqui em fogo bem baixinho. E olha só, gente. O nosso pãozinho já tá prontinho. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai revezando de um lado pro outro. Agora, eu já vou desligar. Nosso pão já tá pronto, gente. Como ele é um pão mais alto, então, é bom você virar ele duas vezes. Você deixa cinco minutos aqui. Depois, vira, deixa mais cinco minutos. Depois, vira de novo e deixa mais cinco minutos. Entendeu? Pra ele poder assar por dentro. Agora, eu vou colocar ele aqui, ó. Olha que lindeza, gente. Olha isso. Fica lindo, não fica, gente? Olha que delícia. Olha isso, gente. Pensa no biscoito gostoso. Olha que trem. Ficou lindo, não ficou? Agora, bora pra melhor parte. Agora, é só preparar aquele cafezinho. E cair pro abraço. Vamos conferir? Olha isso, gente. Gente, olha isso. E olha só, gente. Vou tirar aqui, ó. Olha isso. Pensa no prêmio. Olha isso, gente. Olha o queijinho. Gente, esse pão fica perfeito. Olha isso. Faz essa receita aí, gente. E depois me conta o resultado. Deixa eu cortar aqui de novo. É um pãozinho, um biscoito de polvilho, um lanche de frigideira, né? Olha isso, gente. Pensa no pãozinho gostoso. Faz na sua casa e depois me conta o resultado. E eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.